Nessa terça-feira, dia 22, a cidade ganhou mais um empreendimento na área da saúde, com a inauguração da clínica MediMais. O médico cardiologista Eduardo Messias, proprietário do empreendimento, a reportagem deu umas detalhes. Com grande orgulho que hoje, 22 de março de 2016, inauguramos aqui na cidade, de patrocínio, mas uma estrutura de medicina, de imagem, que fará diagnósticos por ultrassonografia, ecocardiografia adulto-pediátrica e um anexo clínico que prestará também toda a parte cardiológica de router, mapa, eletro, risco cirúrgico, check-up. Estamos extremamente felizes por poder estar proporcionando para o patrocínio região a possibilidade dessa prestação de serviço, que, creio eu, faremos de uma forma humanizada, como eu disse agora há pouco. Creio eu que faremos de uma forma de qualidade, sem querer ser melhor do que ninguém, mas de uma forma, na medida do possível, pontual. E respeitando todas as normas, tudo que é estabelecido pelo Código de Ética em Medicina. Fizemos uma sociedade entre amigos, entre amigos médicos, doutor Gustavo Gerolim, doutor Luciano Caramori, doutor Laurencio. E tenho certeza que, futuramente, alguns outros colegas médicos poderão crescer e poderão dar seguimento, crescer esse nosso empreendimento à média e margem. O doutor, na oportunidade, falou sobre o que o levou a criar o espaço. Principalmente de uma demanda de mercado, de uma possibilidade de um atendimento de uma forma mais humanizada, de realmente prestar um serviço fora do hospital, que muitas das vezes tem outras atribulações, no caso de internação, do doente. A possibilidade de se prestar um exame em uma área hospitalar, atendendo a demanda dos dois hospitais. E da própria necessidade de amigos que viram a possibilidade de poderem estar crescendo junto e podendo prestar esse bom serviço à comunidade de patrocínio em toda a região. Você ainda continua com os atendimentos no Instituto Coração, no MedCenter? Sim, estou no Instituto Coração de Patrocínio, continuo lá, sou sócio. E, como eu disse também agora há pouco, em abril iniciaremos uma campanha. Vou precisar muito de todos vocês da imprensa, poder estar mobilizando o entendimento da importância que é esse Instituto do Coração, o que ele tem trazido de benefício, de salvamento, de restabelecimento de vida. A doença cardiovascular hoje mata, para se ter uma ideia, três vezes mais que as doenças oncológicas, o câncer. Portanto, nós temos que fazer um trabalho junto à comunidade, aos órgãos, ao Lions, ao Rotary, à maçonaria, a todas as entidades de patrocínio, para que elas entendam a necessidade. Nós vamos pedir uma ajuda à população de patrocínio, porque, mais do que nunca, o Instituto precisa sobreviver. O Brasil encontra-se em crise, hoje o Instituto é mantido por médicos, nós estamos em uma fase que já temos todos os convênios credenciados, e nós temos agora a responsabilidade de manter a nossa estrutura viva. É do meu intuito continuar atendendo normalmente nos dois hospitais, de prestar o mesmo serviço, continuar aqui em patrocínio, e com certeza vai vir outras novidades por aí. Da redação, Daniel Salo. Então, vamos lá.